Porque isso, o Foucault, em nenhum momento, ele dá uma metodologia, né? Cada hora ele fala diferente. Ah, então você focalizou muito o poder. Sim, essa é a minha principal questão. E depois, ah, você focou muito a questão subjetiva, essa é a minha principal questão. Porque tá tudo junto, na verdade, tá tudo junto e misturado. E, ao mesmo tempo, não são as mesmas coisas. Porque se fosse fácil assim, teria um modelinho, né? É isso, né? Ah, então é tudo poder. Não, não é tudo poder. Ele nunca focou, nunca equalizou poder, saber ou verdade e subjetivação. São diferenças. E nas suas diferenças é que há movimento, é que há a possibilidade da mudança, de algo que é dito, um enunciado que é dito agora, significar algo totalmente diferente em outro contexto. Inclusive o oposto, e ser usado. Aí que entra a questão. Aí que entra a questão, é, justamente. Só há a dinâmica do poder, do saber, da verdade, das subjetividades. Só há a dinâmica nisso porque, realmente, os significados e as relações e as ações em torno disso que é chamado verdade ou poder ou saber, tá, 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 tá. Tá tudo em movimento e é complexo, é múltiplo e contraditório ao mesmo tempo, né? A verdade, podemos dizer, é algo que, na maior parte das vezes, é múltiplo e contraditório. Então, é aí que tá o aparecer diferente, né? Então, você vê o discurso usado pelos progressistas, sendo depois jogado contra eles pelos conservadores. Ah, mas vocês dizem que são a favor da liberdade, mas olha aqui, vocês não são a favor da liberdade, porque olha aqui, olha aqui onde vocês não são, porque vocês estão querendo definir que, sei lá, que o indivíduo não deve ser totalmente autônomo, sei lá, enfim. Os discursos são complexos nesse nível mesmo, né? A liberdade do indivíduo é total. Você tem esse discurso num anarquismo radical, né? Como o de Max Steiner, por exemplo, o indivíduo é a liberdade, é o local da liberdade, tal, tal, tal. E você tem o mesmo discurso parecido, não é o mesmo, né? Porque são aí que estão as nuances. Mas você tem na direita, você tem também, a galera não é o indivíduo, não é o liberal, né? O indivíduo não é o liberal. O indivíduo deve ser o fundamento de toda liberdade. Então, um discurso, um enunciado que funciona de todos os lados. E um lado acusa o outro. Ah, você não é a favor do indivíduo, tal. Ou da sociedade, né? Claro que no neoliberalismo, sociedade é algo que realmente, em termos de discurso, chega até a morrer, some do horizonte. Num certo pensamento, chega até a sumir do horizonte. Não existe, que nem a Margaret Thatcher, né? Não existe sociedade, só o indivíduo. Mas existem outros horizontes onde vai existir, né? Formas de neoliberalismo onde a sociedade é outra coisa. Sociedade vai querer dizer coisas diferentes para cada grupo, né? Tchau, tchau. Obrigado.